A gente falou dessa situação envolvendo o Whindersson, que tu fez uma brincadeira, obviamente, mas é um movimento que tá crescendo cada vez mais, né? A gente não vê lutadores profissionais, lutadores nativos ainda, mas, por exemplo, o caso do Popó. É um lutador já aposentado, eu posso estar muito enganado, desculpa o Popó se eu tô falando besteira, mas lutando, por exemplo, contra o Whindersson, e promoveu um evento bacana. Sim, sim. Mas como é que tu vê esse movimento entre profissionais ou ex-profissionais e youtubers? Porque é algo que eu vejo que causa muita polêmica, né? Porque tem muita gente que diz que não deve acontecer e tal, mas, cara, eu vejo o esporte, no geral, como um grande entretenimento. Claro, a gente torce e tal, mas a gente não pode esquecer que é uma ferramenta também de entretenimento, futebol, boxe, qualquer que seja. Como é que tu vê esse movimento de atletas profissionais lutando com influenciadores digitais, promovendo esses grandes eventos? Pô, eu acho muito, muito bacana, quando vou ser bastante sincero, quando eu estava fora, igual muitas pessoas ficam fora aí olhando, tá, e ficam criticando, eu também criticava, criticava também, tá ligado? Mas depois que eu fiz o primeiro fight musica show, que foi o Popó lutou com o Windows, eu lutei contra o Yuri, Yuri Fernandes, ex-Big Brother, cara, é uma dimensão completamente diferente de quem está fora, entendeu? Você consegue ver coisas ali dentro ali que você que está fora consegue enxergar. Então, eu sou a favor, sou a favor de evento sim, até porque, igual, o Popó hoje em dia está aposentado do boxe, mas ele continua treinando e fazendo essa lutinha aí com os influencers. Eu acho muito legal para quem nunca assistiu o Popó lutar, a nova geração agora que não conhece e queria ver o Popó lutar, porra, consegue assistir agora, consegue ver agora, entendeu? Eu acho que é um entretenimento legal de você ver dois famosos de completamente de rumo diferente, dois cantores ou dois, cada futebol, um exemplo, pegar, se enfrentar, lutar ali e tal, depois sair ali, amigo, cada um ganhou ali o seu valor, cada um ganhou ali a sua fama, né? E seus seguidores, então, a galera gosta, a galera quer ver, é entretenimento, né? Isso não é boxe de verdade, tá ligado? Isso é o entretenimento. Você ganha igual entretenimento, tem música, tem comédia, tem luta, entendeu? Uma luta de verdade é uma luta, tipo, esquia-falcão vai lutar pelo cinturão. Isso é a luta de verdade. O que acontece ali é um entretenimento pra galera, porque é um cara que tá, é, é um cara do boxe, da luta de verdade, igual o Popó. Sim. E outro cara é um cara da música, ou um cara do, do futebol, ou um cara do YouTube, entendeu? Então é um entretenimento, porque a gente sabe que não, que não, que não tem ali um equilíbrio de técnica. É um cara do tipo de coisa.